E aí Fax falando, hell out here, esse vídeo galera das vocês, mais um vídeo de murder pro canal galera Então mano, já deixa aquele seu like, beleza? Mano, tem uma galerinha bem legal aqui pra falar Galera, mandem oi pro vídeo Vamos lá, vamos lá galerinha, heróis, mano, tamo junto, beleza? E mano, vocês estão aqui agora, quem tá assistindo tá aqui, mano, comenta aí pra eu poder saber, beleza? E heróis, galera, mano, na hora esse vídeo tá muito bom, mano, então assista até o final, beleza? E não esquece do like, não esquece do like E, bora pro vídeo Bora galera, mano, eu tô inocente, velho, isso não é legal, mano Isso não é legal, mas a gente dá um jeito, né galera? A gente dá um jeito, velho E aí, carinha de boa Mano, eu quero fragmento, velho Não sei porque tá assistindo que o Mario tá aqui em cima comigo, velho Eu vou descer, mano Eu vou descer porque aqui embaixo, velho É, não é que é mais tranquilo, ainda é difícil, mas Pode ser que, mano, você dessas luzes que no escuro é zoado, velho Eu não consigo ver os fragmentos aí agora Nossa, que susto, velho Mano, eu tô desconfionando desse cara, velho Mano, eu quero fragmento Quero fragmento Mano, o murder tá entre... O murder tá... Aqui, velho Deixa eu ver... Não, tô tranquilo Aqui, ah, mano Nossa, cara Brigadão, velho Ah, mano Pegaram, velho Nossa, mano Obrigado Parreira Não sei Não Ganhamos Mano Que lindo, velho Caramba, que GG, velho Tipo, um seguro... Galera, isso é meio que uma estrutura de segurança ali, tá ligado? Tipo, cada... Mano, a gente tava cuidando um do outro, tá ligado? Tá ligado ali, mano E, velho, foi muito GG Na moral, galera Mano, só bora pra próxima, velho Galera Bora, mano Eu tô desinocente de novo, velho, mano Não gosto de desinocente, velho Na moral, mano Não gosto de desinocente Opa Eu vim pra cá que eu tô com... Ixi, mano Vou entrar aqui Eita Nossa Mano, eu vi tiro, velho Ih, 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 ih Ferrou Ferrou Mano, aqui não sobe, velho Como assim? Aqui sobe Mano, na moral Mano, eu só ouvi o barulho do tiro, velho Ah, não, mano Mano, tô com medo, velho Tô com medo, tô com medo, tô com medo Não sei, vamo pra cá Mano, na moral Galera, eu ouvi Só tô ouvindo os tiros, velho Aqui embaixo Quem que é, mano? Ah, o Major tá subindo Mano Ferrou demais Nossa, cara Brigadão Mano Ganhamos Era ele mesmo, né? Nossa, velho Mano, o cara passou na nossa... Velho Galera, só bora pra próxima, velho Na moral, bora pra próxima Mano, na moral, velho Tá de sacanagem Mas de novo de inocente, velho Mano, de novo... Mano, mano Mano, enquanto eu tô inocente, tá uma mosca voando Continua a mosca voando na minha cabeça aqui, velho Mas moscas, não, moscas Mano Eu quero queira ser um fofão, velho Mano, de onde que esse cara surgiu, velho? O cara brotou na minha frente Ih Uh 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 T12, ó Não, não, não Tô todo mundo me seguindo Vai que o Murder tá me seguindo também, velho Nossa, cara aqui E aí, gente? Nossa, cara, obrigado, velho Olha o Murder O Murder tá lá fora O Murder tá lá fora É o Drácula não sei o que É o Drácula não sei o que, velho Tá Mano, eu ouvi Mano, cadê o detetive, velho? O Gunner, mano Será que é esse tal de Drácula, sei lá o que, velho? O que esse cara tá falando? Tá, tá falando que é esse tal de Drácula, não sei o que Cadê o detetive, velho? Ah, vai mudar a solução agora não, né? Mano, o cital de Drácula vazou, velho Eu não tenho fragmento, velho E eu venho aqui Acenda a legionária Mano Mano, eu ouvi Não Nossa, que susto, velho Mano, os caras me seguem Me seguem Não susto agora, velho Isso Deve deixar apagado A luz que acha que é apagada Será que o Gunner morreu, velho? Eu tô com... Mano, falta muito Falta três scrap, velho Cheguei Beleza GG É só ver esse tal de Drácula, não sei o que Já era, parceiro Já era, parceiro Aqui o cara é mito, velho Aqui o cara é mito, tá ligado, mano? Mano, aqui o cara é mito, velho O cara é... Galera Só bora pra próxima Só bora pra próxima Bora, galera Mano, tô de... Mano, eu... Eu tenho um cara que ele tá de VIP aqui Que é o... O Drácula, acho que o nick dele, galera Eu tenho quase certeza que ele tá comprando aquele kit Que você pode vir de murder, tá ligado? Porque ele... Mano, já foi três partidas que ele foi murder, mano Eita Morreu dois aqui embaixo, já Ô cara, obrigado, mano Ó essa cara, obrigado, 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 velho Nossa, mano Quatro scrap, velho GG, mano Mano, eu preciso de scrap, velho Aqui não tem... Ah, mano Nossa Sete Mano, falta muito pouco, galera Falta muito pouco Ferrou Não, 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 não Mano, scrap, por favor Scrap, por favor, mano 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 Ganhamos Nossa, velho Tava quase Nossa Mano, agora ficou na adrenalina, tá ligado? Galera Galera Mas então é isso Espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa o like Se inscreve no canal Se for inscrito Não se esquece Que é muito importante, beleza, galera E é nóis, mano Tamo junto, sério Arrebenta o botão do like, beleza? E é isso Muito obrigado A gente se vê na próxima, galera Valeu Follows, galera Tchau 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 Tchau